Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós Estamos iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesadíssimo pra vocês Se estou naquele naipe E rapaziada, online nas entregas Meus parceiros, se liga só a máquina Que a gente tá hoje, hein? Xerrones, das boas Olha aí meus parceirinhos, isso aqui tá bonito Tá estilosa, certo minha rapaziada? E a motinha tá como? Tá lá o Carruela no escape Hoje não vai barulhar tudão, beleza? De começo já vai fortalecendo Nós, se inscrevendo no canal Se inscreve no canal, ativa o sininho E deixa seu like aí, beleza? E o seu comentário Tô aqui no bar da esquina Porque agora os cara É o pessoal que tá servindo lanche Beleza? Então hoje nós vamos fazer umas Entreguinhas de lanche aí Com a XRE naquele procedimento Que vocês já conhecem Comentário fixado Vai tá a motoca aí Beleza? Pra quem quiser colocar no game aí Demorou rapaziada? Então vai tá nos comentários aí A motoca aí Peguei lá no canal do meu parceiro Maladeza Se você quiser jogar com a motoca aí Já sabe Comentário fixado Então é isso meus parceiros Espera sair as entreguinhas aqui E já vamos de marcha Aguarda aí Vambora Saiu as entreguinhas Na estacoma Ó Já vamos fazer o vale Né rapaziada? Vamos lá Lado do centro Já tem três entregas Já vamos fazer essas três Entreguinhas Entendeu? Ó Hoje os lanches Vai chegar tranquilinho A única coisa Que vai chegar chacoalhado É só o refrigerante Mas os lanches Aqui tá bem Bem certinho Rapaziada Então não corre risco Do lanche revirar Beleza? É isso Já vamos fazer a primeira entrega Já logo nesse prédio Aqui ó De quebradinha Meus parceiros Acho que agora Aqui ó A entrada é aqui mesmo Vambora Fazer a primeira entreguinha Já volto Primeira entrega Feita com sucesso Vamos pra segunda A segunda é aqui Mais pro lado do centro Com a casa ali Toma E o Xerão Tá como Sem filtro Dá as boas Minha rapaziada Toma Já chama é grau É no banco Ó Ah moleque A mochila não tá tão pesada Assim não A mochila tá tranquila Dá pra fazer as entregas E dá pra mandar os graus Aqui rapaziada Ó Acho que é logo nessa goma Aqui hein Ó o tamanho da casinha Que bonito Chegou de entrega feita Vamos pra terceira Nossa A terceira é aqui pra cima Não sei pra que eu dei Essa volta toda Pra cá ó Pra terceira entreguinha Daqui do centro Molecado O Xerão tá berrando hein Olha aí a filha da mãe Olha o cara doidão ali jogando Falhaço hein Vamos lá Terceira entrega Meus parceiros Vamos de marcha A quarta entrega É voltando Tô falando rapaziada Eu tenho ódio Quando os caras não arrumam A sequência dos lanches E aí tipo assim Era pra eu ter feito Primeiro essa aqui Tá ligado Essa que eu vou fazer agora Só que ela tá sendo a quarta Aqui né Essa eu vou tá fazendo Pra cá Entendeu Só que esse tente É tudo lá pra baixo Lá mano Então os caras tinham que arrumar Isso aqui mano Deixa eu ver Acho que é na próxima travessa Aqui ó Achei Vambora meus parceiros Quarta entrega hein Quarta entrega Feita com sucesso Vamos pra quinta Já é saindo da quebrada É moleque Respeita que os menores Trampão Nossa o bug vem no peito Esse XR aqui tá Tá boazinha Pra você mandar os graus Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Pra um olho no peixe Outro no gato Ó a de novo lá Até que saem os graus Em meia bomba né Avenida da praia Que eu gosto de mandar mandando Por causa da ondulação E vocês sabem né Essa ondulação da praia Você não pode perder Por nada Nem se tiver carro Toma Nem que seja só Um meia folha Tem que sair um grauzinho Vambora Já vou fazer a entrega Aqui no Aqui já saindo da ponte Aqui já virando a esquerda Só entrega pra fazer E ainda vai continuar Nessa mesma Uma rua aqui Entendeu Até chegar na outra cidade Opa Volta Pra cá meus parceiros Vambora Quinta entrega Quinta entrega Feita com sucesso Agora vamos fazer As outras cinco As outras cinco entregas Lá na outra cidade Rapidão nós faz também Xerão do jeito Que tá decolando Tá decolando né Rapidinho nós tá lá Rapaziada Papo 10 Família Final de semana Também vai ter Videozão Nossa senhora Ai eu jogando Na contra mão Que doido Final de semana Vai ter videozão Também Demorou Então Fique esperto aí Beleza Se não sair videozão Sai shorts Sempre Sempre tem conteúdo Aqui rapaziada Canal de androide Também tá Pocando Vários conteúdos Lá da hora Só conteúdo Informativo E legal de assistir Então não perca Nada Rapaziada Vai lá no canal De androide Também Dá aquela Fortalecida Pra nós Recentemente Botemos a marca De 5 mil inscritos Lá no segundo canal Isso me deixa Bastante feliz E gratificante Porque todo Nosso esforço Tá valendo a pena Não é mesmo E é isso É só continuar Olha aí O caminhão Dá uma aceleradona Dá uma boa ali Vambora rapaziada Agora essas outras 5 entregas Tudo perto Pra vocês ver que É uma do lado da outra Literalmente Já chegamos Na quebrada Praticamente Vou pegar esse pedaço De pista Aqui Acelerar a motoca Pra não dar o cu Ah moleque Da hora Cadê já Vamos cortar pra cá Mesmo Já segura Pisando o freio E manda a marcha Agora as outras 5 aqui rapaziada Uma atrás da outra Fica vendo Já estamos chegando Uma que é pra deixar A pique Acho que numa loja ali É na loja do zero Se não me engano Vamos lá Deixar lá Na loja do zero Aqui meus parceiros Opa Aqui ó Aqui mesmo Sexta entrega Sexta entrega feita Vamos pra sétima A sétima já é no apartamento Ali do outro lado Espia moleque Opa Já fiz Vou cortar aqui mesmo Os homens ali Espero que não dê nada Sétima entrega Meus parceirinhos Vambora Oitava entrega Oitava entrega Bairro chinês Do lado aqui também Oitava entrega É isso mesmo é Já pega aqui ó Ruazinha subindo Bairro chinês Só deixar Só deixar na gominha ali Do patrão Mandar lenha Fui Pra outra entrega Vambora E essas outras Últimas aqui Rapaziada É no mesmo endereço É num prédio Entendeu Toma Só pra deixar registrado Vamos lá Meus parceiros Só que aqui Eu não posso parar Na frente ó Na frente do prédio Porque aqui Tem a circulação de carro Entendeu E os cara falam O cara colocar Tem uma plaquinha aqui Que não pode encostar É Não pode parar nada ali Então tem que parar Aqui no estacionamento Aqui embaixo Vê se pode Vamos lá Fazer as últimas Duas entregas Nesse mesmo prédio Partiu É meus parceirinhos Finalizando mais umas Entreguinhas Graças a Deus Já finalizei Todas as entregas Agora vamos de marcha Pra Pra Hamburgueria Lá na hamburgueria Não né Pro barzinho Só vai entregar as comandas E mandar a marcha Pra casa Rapaziada É isso mesmo Vou deixar o videozão Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Fortalece nós O comentário fixado Vai tá a moto E é isso Valeu Falou E Fui Essa mina fez com a rabadela Um, dois, três Mejo mais o valor de braço Fica louco